Atenção, uma loja de joias foi roubada ontem no fim da tarde na avenida Pedro Taques aqui em Maringá. Os registros de assaltos na região tem sido constantes e deixado os comerciantes preocupados. Vamos ver. Por volta das 6 horas da tarde dessa segunda-feira, um rapaz entrou armado em uma joalheria na avenida Pedro Taques em Maringá. Segundo o relato feito pela proprietária para a polícia, ele já estava rondando a loja havia umas duas horas. Quando entrou na joalheria, deu voz de assalto e conseguiu levar R$ 3 mil em mercadorias. A polícia foi acionada imediatamente, mas não encontrou ninguém com o perfil descrito na redondeza. A desconfiança é que alguém o esperava do lado de fora para ajudar na fuga. Sabe como é que isso? No centro da cidade eles roubam, nos bairros eles estão lá para poder assaltar, amedrontar todo mundo. Isso aí foi na Pedro Taques, que é um corredor importante que tem aqui em Maringá, lá no final. Entendeu? A joalheria funcionando numa boa, chegaram lá para fazer o assalto. Isso ontem, isso ontem.